A CIDADE NO BRASIL 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 OURI A CIDADE NO BRASIL FERDAR OURI Tem que pegar Não pode não Tem que pegar Não pode não Machuca É bicho Quer molhar o pé? Sim Então é isso, pessoal Obrigado pra quem assistiu até o fim Espero que tenham gostado Desculpem Qualquer coisa que eu tenha dito Ou falado aqui no vídeo, tá? Foi muito bom Estar aqui com vocês Eu tenho que olhar pra onde? Porque eu nunca sei pra onde que eu olho pra uma câmera Quando ela tá na vertical, assim Na horizontal, aliás É pra cá que eu tenho que olhar, né? Então pronto, agora eu tô olhando pra vocês, não é isso? É, tô olhando pra vocês Tá vendo como é que é tranquilo aqui? Então, você que é de Brasília, DF Lógico que é DF, né? Venha conhecer o parque As Garças, tá? Fica aqui no lago Muito bonito, né? Olha Perfeito Eu trouxeram aqui pra relaxar um pouquinho E conhecer o local Que até então Não conhecia Gostei muito mesmo Amo natureza, gente Natureza pra mim é tudo de bom Né? Amo, amo, amo O que é me fazer feliz É me levar pra um Pra um lago Pro oceano Pro mar Eu fico muito feliz Esse contato Essa energia Que a natureza nos proporciona, né? Então tá Um grande beijo pra vocês Fiquem com Deus, tá? Tchau 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 Tchau